Oi, doutor Jorge Rezende, você foi a primeira pessoa que eu falei, tá vendo esse cabo aqui, é vaqueiro da minha turma, eu tirei ele das vaquejadas esses dias e botei ele aqui, ele tá lavando minha moto, aqui é na Copaba, esse lavador aqui, esse aqui é o vaqueiro, vaqueidão, manda um tchau para o doutor Jorge Rezende, aí viu doutor Jorge, e para os inscritos de daré também, pois é, esse é o lava jato dele, aqui meu amigo aqui, tudo bacana, os cabos bonitos aqui só, Abraça aí para Ludinha também, para todo mundo aí do consultório, aí eu lembrei aqui de mandar um salvo para os meus mil inscritos, pronto, aproveitar aqui a Copaba, tá vendo aí, Copaba, Copaba aqui, município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, para quem não conhecer, tá aí, tá dito, tá vendo aqui, o movimento até bom, Doutora Maria Urgêndio, meu abraço, Érica, Daniela, Érica Naveiro, meu amigo, Fabiano da Moda, Ficava bom, Dedeca, meu amigo, lá em Brasília, Dedeca, um salvo para tudo, Ficava bom, Dedeca, 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 O padre Ricardo, Mabel, Maria Rita, João Pedro, Oh, meus inscritos, Mimus Vaqueiro, Galega, Giovana Lara, Titi, Tarsio, José e Lamarco, Eita, que gente, rapaz, Essa turma aí boa aí todinha, Zé Luca Neto, Eletícia, Radassa, minha neta, E, Vânia, Vanderlei, Vanderlei, cadê o vídeo, meu filho? Um abraço grande para vocês, Pra minha neta, Duda, Eduardo, Maria Eduardo, Um abraço para todo mundo, Que é muita gente, A gente esquece, Meus mil inscritos, Viu? Ó, nós aqui, Isso aqui é o, É o posto aqui, Na Copab, Aqui, É o vídeo do sentido, Do Cajupiranga, Lá do centro de Parnamirim, Esse lado aqui, Virando para cá, Entra para Copab, Aqui, E, À esquerda, Aí vai para, Sai na Maria Lacerda, E Nova Parnamirim, Lá na frente, Eu venho lá de Nova Parnamirim, Lavar minha moto aqui, Porque, Eu acho legal aqui, Eu acho legal lavar minha moto, Amigos da gente, Tudo de gente boa, Vou mostrar ali, O preço da gasolina aqui, Ó, Vou chegar lá, Vou mostrar aqui, O preço da gasolina, Um carro para vender, Quem quiser comprar, Está aqui, Carro para vender, Aqui, O carro do lanche, Ó, O carro do lanche, Chaveiro, Amor, O carro do lanche, O carro do lanche, O carro do lanche, Não é de lanche, Não é de, É uma oficina, Muito bem, Olha o preço da gasolina, Olha o preço da gasolina, 4,67, Aqui está barato, Baixou, Estava mais de 5, Ainda bem que eu vim para aqui, Ainda vai para o Parnamirim, Estava 5,19, Está vendo, A gasolina comum, 4,67, Está barato aqui, Que bom, Que bom que está barato, Ó, Movimento, Movimento está bom, Um F1, Um F1, Um F1 da Jantil, Carregadinha, Que seria bacana, Está bonita, Ali eu mostrei a gasolina, De 4 e pouco, Mas já aqui, Nessa outra placa aqui, É 5,190, A comum, 5,290, Aditivada, É, Que diferente, Eu vou, Vou ver, Ali está um preço, Aqui está outro, Interessante, Não sei porquê, Pois é, Tem uma casa ali, Que vende flores, Aqui tem até, 24 horas, Pois é gente, Aqui ó, Mostrei, Mostrei, Olha aqui, Eu vou mostrar as duas aqui, Olha aqui, Está vendo, Olha aqui, Olha lá, O preço, E olha aqui o preço, Eu não vou dizer nada, Não, Deixa para lá, Eu vou ver ali depois, Abaixe minha moto, Também, Minha moto está quase cheia, Pega pouca coisa, Gente, Um abraço para todos vocês, Negão, Negão, Netinho Vaqueiro, Fernanda, E Vanessa, Um abraço para vocês, São meus inscritos, Gente bacana, Gente boa, Certo? Então é isso aí gente, É isso aqui, Que eu vou terminar, Tchau, Tchau, Um abraço para todos, Meus mil e vinte inscritos, Agradeço a todos, Primeiro agradeço a Deus, Ao YouTube, Por me apoiar, Que é meus inscritos, E a quem vê meus vídeos, Todo mundo, Muito obrigado, Tenho dito, Sou Dedé do Zé Luca, Tchau tchau, Bye bye, Fui!